É porque eu não sou muito bom 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 Entendeu? Fuck you! Nossa, quantos itens Mano Alguém tem uma pack? Alguém tem uma pack? Quê? Você já tem alguma casa? É muito difícil Eu vou estar aqui Oi Olha o que tem Isso daqui é o que mesmo? É extrator Aqui é o macerator Vocês já estão bem desenvolvidos Meu Deus Não fiz Eu não fiz nada, cara Mano, eu queria ter Anex o PC do Feromonas Aqui vai ser o que? Aí vai ser a tua mãe Pã, pã, pã Cara, não fala isso não É sério É porque minha mãe pode vir É... tá no alto falando Tô escutando música Eu não tô escutando nada Aqui tá no alto falante Resumindo Se minha mãe aparecer Vai brigar com a... Eu já tenho espada Ah, tá, brigando Tipo, eu já tenho espada Ela me dá a espada mais horrível do jogo É vermelha É vermelha A minha é rubi Você tá fazendo... Não, faz isso não, moço Faz isso não Não Essa espada... Essa... Essa... Essa coisa é boa demais Ai... Pra fazer uma... Tipo, uma... Oi... Pra fazer uma... Ai, até me envolei Ai... Uma... 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 Peraí, peraí, peraí Já volto É... Marca arena Silêncio Silêncio É sério É sério Silêncio Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you Não, é que eu quero saber se tem alguém no portão Tá, não tem... Ah... Eu pensava que tinha alguém aqui comigo Mas era um Creeper Que tava... Porque um Creeper tava levando dano Mas ele tava pegando fogo Creeper nobi Ai... Vamos fazer a casa de todo mundo de Dark? Fica maneiro Ok... Sabe como é que eu volto pra superfície? Assim... Eu me esqueci como se usa isso Eu morri... Eu tava voltando a cair na lava Tcharam! A gente tem que ir pro inventório Tcharam! Mano, eu preciso de chacuacro Creeper lá em cima da casa, velho Que merda é essa? What the fuck? Tá chupendo! E como que eu coloco? Eu me esqueci É assim... Eu tenho que bater... Não levo... Não... Como eu coloco o bloco Não isso... O bloco... Porque isso daqui é como se fosse um colocador de bloco É... Já sei como... Onde você tá? Tem como fazer uma coisa de argila com... Argila não Fermento Isso daqui é... Aí faz assim... Vamos dizer assim Aí depois passa cimento aqui Tipo que passa cimento, tem como botar cimento Só que é... Demora com cimento E com cimento... Cara, sabe uma coisa mais da hora que você pode fazer? Fazer parco mais fácil do mundo errar Eu fiz a... Rê-rê cair Toma, Rê-rê! Todos os blocos estão aqui Caraca, eu não consigo pular O reggae está invisível pra mim Ah, ia! Eu vou morrer! Tipo eu só te dei um tapazinho Não, é porque eu pulei dois vezes de lugar alto Daqui de cima, olha Despertão, eu sei Eu quero me suicidar A minha casa vai chutar a minha porta Mano, eu não consigo pular na merda da hora Certo? Mano, toda hora... Eu não pulo, velho, eu sou deficiente. Acertei. Parcos de árvores. Mano, quase que eu erro. Parcos de árvores. Saúde qualquer. Fazem um filler pra mim, por favor. O nome dele é Fillele. Ah, não, eu não tenho filler, eu só tenho um bife. Fillele. Não é Fillele. Fillele. Fillele, bota no coisa pra pesquisar. Então, Fillele. Olha, olha. Fillele. Não, é com dois L, merda. Fillele. Filho. Tipo que o mamário. Aqui, ó. Apri Refiler Module. Não tem receita. Não tem receita. Como é que você escreve? É difícil. Ué, eu fiz assim. Fillele. 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 É o Fillele. O nome dele é Fille. Fillele. 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 Ai você sai. Tipo eu não quero morrer. Aqui, tipo vou jogar sozinho. Vai botar no He-He Bote Acabou? Acabou? Ah não, peraí, peraí Eu que tinha pegado vários pés Vamos cair e te dar Se não tivessem falado O He-He já venia tá vindo Meu Deus Qual é o nome desse bloco? Olha, tá aqui Pra quem que serve? Pra quem que serve esses bagulhos que vocês estão fazendo Pra quem que serve esse bagulho ali que vocês estão fazendo Pra, pois é Eu não sei como fazer Lá em cima eu tô pensando em fazer um Um lugar voador Vocês estão invisíveis pra mim Ah não, ah não, tô não, tô não Aqui ó, He-He Já cumpri a minha missão Já posso me ter perto Eu já fiz um monte aqui pra mim E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente não vai até o topo Porque lá no topo não vai mais poder botar bloco Então eu vou chegar aqui no limite E vou quebrar e começar a fazer Eu vou chegar assim num lugar bom Que tipo Tenha muito espaço pra cima Mas também não esteja Assim Embaixo A gente faz de vidro E essa? É uma��a A gente faz de vidro Vamos todo mundo morar na dimensão preta, assim vai ser muito bom, ou a gente explora em algum lugar aqui, se a gente não pega a era do futuro, o modpack é a era do futuro. Tem quase os mesmos mod, ainda é melhor. Qual? A era do futuro? A era do futuro. Tá, né? Tá, né? Vai fazendo aí, boa boa boa, ou a gente pode morar aqui também, fica bom morar no céu que a gente vai ter coisa infinita, energia praticamente infinita, se a gente colocar aqui uma coisa a gente vai ter infinito. É, eu acho que não é infinito, mas tipo vai ser, vai demorar muito até acabar. Então assim, faz tudo, dois segundos depois acabou. É energia, é o que ele quis dizer. Faz aí então um Indy Mill, traz pra cá aquele cabo que se faz usando o team e uma batbox. Nossa, faz tanto tempo que eu não jogo essa coisa aqui, que eu tô até me esquecendo das coisas. Que? Não tô entendendo da neve, o quê? Tô botando até tocha aqui em cima pra não chuva nevada. Pô! Caraca! Tá, né? Chuva nevada! Dark P. Você não vai mais jogar! É mesmo! Também tô achando que ele tá com saiva! É muito legal isso, sabe? Saiva! Tchau! 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 Eu só faço armadura. Segundos depois. Olha, minha armadura fu... fuarão. Tá, né? Meu Deus, tira essa chuva. Pelo amor de Deus. Obrigada. Não aguento chuva. Primeiro que dá lag. Segundo que é chato demais. A gente precisa de redstone. Não. Ah, tá. Já não. Ah, tá aqui. Deixa tudo aqui no macereto. Você me dá o quê? Isso. Esse bloco é feio. Esse bloco aqui é da dimensão... Da dimensão do olho. Eu não gosto muito da dimensão do olho. Dá medo. Eu gosto da dimensão aquela... Toda escura. Que parece que você tá caindo. Então. Não, mas tem duas. Uma que quando... Aí, é desse bloco aqui. Que quando você quebra não dropa nada. Esqueci de uma coisa. Deixa eu pegar aqui boracha. Acabou a energia. Meu Deus. Tira isso. Tira isso. Vamos lá. Vamos lá. Me dá aí, quatro meses de trabalho. Alô? Oi. O Manislin vai entrar aqui. Vou botar ele aqui na conversa. Eu não sou o dono. Alguém que você... Não sou eu. Sim, ele me avisou aqui no... Não tem, viu? Peraí. Bota outro aqui. Bia, você é a dona da Conf. Bia, você é a dona da Conf. Bia, você é a dona da Conf. O Manislin vai entrar aqui no final. E você é a dona. E você é a dona. E você é a dona.